Aaaaaaah! Ieemizaxiqa Abba miba guindukem Abba miba guindukem Abba mtu bensi va siba guigou Ya jambu Iba tirozisi Vivo benin, só lá aí Aaaaaaah! Mané, seu filho é certo! É, mê! Mewwamu anmile Alelu-ya! Aaaaaah! Céco'e are K Jetztakar Dwiwganko Muu a juan Dodatana vginsvvvvvvvvvvva Aaaaaah! Aaaaaah! Muuu a juan Eksbio Não é que o que você precisa ser. Isso é bom? Aleluia! Porque o homem está sem ser. Amém? Amém? Eu não sei se ele está falando a mulher. Ele está falando a mulher, mas ela está falando a mulher. Ela me preocupa. Ela não está falando a mulher. Ela não está falando a mulher. Amém? Aleluia! Aos humanos nos mandam da outra. Aos humanos nos mandam a que a gente colabora. Aos humanos os mandam de casa. Amém? Vanessa, ah vamos depois do meu filho. Minha unha bonita coisa, venho se quente. Má soa já é agora, a gente se achou. Só deixa lá, Aria a gente se achou. Aria a gente, os mandamos a quem está a quem está a quem está na igreja. Amém! 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 Aleluia! Amém! Amém! Aleluia. Aleluia. Okay T — anti amido the prayer the prayer key of success the prayer key of success 포ند E não é só se dar atalho, não é só se dar atalho o homem tem que ir, pois o homem tem que ir e o homem tem que ir, mas a gente tem que ir ele vai ficar, ele vai ficar. Ele vai ficar, gringindo, desculpindo. Eu quero tirar a arte do que ele ir, porque ele vai ficar regulatea ele vai ficar, porque ele vai ficar, no trigo, ele vai ficar que o Senhor tem aqui. O Senhor é um exercício. Ele faz 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 uma coisa. Ele faz uma vitória. Ele faz uma vitória. Ele faz uma vitória. Amém! Que você vai falar! Aleluia! Ele faz uma juíza. Amém. Hala luta. Amém. Amém. O que você quer dizer? Eu digito! Então, você precisa. Aleluia! É ayearsa! Ele é um grande para mim. Você disse que não tá comendo agora, além disso que eu tenho vindo. Sim! Você pode falar seus filhos? Você pode ir na medida. O que você quer dizer? Ele está dizendo que você quer dizer. Você quer dizer que você conhece? O que é 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 Ela tem zarurizada com a mulher dela. E ela vira a uma garota? Nogueira a gente melhor, não diria de mim. Você pode pegar a boca dela. Você pode pegar a boca dela, mas não precisa passar a boca dela. Você sabe passar a boca dela. Quando o frio se faz. Você consegue pegar isso mesmo. E vocês conseguem fazer a boca dela? saberia! Eu espero que você. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso aqui. o melhor prefeito do seu coração deve ser assim e dizem que não tem mais o que é o que é ele, o que é ele? o que é ele, o que é ele? 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 é ele que dizemos o que é ele? Não, não. Eu vou te dizer. Como se você ap voitura de lá? Quando se para ver, você lembra. Eu acho que o problema é que viva. A gente tinha que ver. Eu posso dizer que a gente se baseia uma coisa. É uma coisa também. Dão que conseguem dizer. Então vocês são coisas pequenas, eles vão ver, eles vão ver. a gente vai There they are. Halalui! O nome é Sfiocá! Aleluia! Ele quer soup a mí mante... Fácil, ele quer suaséstias. Não, eu quero falar que o Mantez só me envia a imána. Não, eu quero falar... thema... O nome é Sfiocá! Aleluia! O nome é Sfiocá! Não, o nome é Sfiocá! Não, não é Sfiocá! Não! É Sfiocá! Aláluia! não sei? não sei o que tem que fazer eu não vou mexer eu não vou mexer mas eu não vou mexer Então, o que acontece para mim é aSE. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é que é isso? É que sim, é que eu perdi. E eu perdi como um artista nascido. E se referiram isso? Você, por que é isso? Se o que ele perguntou? Ele não quer dizer que ele estava mins. Foi isso? E ele não quer dizer que ele estava a discutir. amarelo felir digo o bambuja é um salgão já vou dizer que o bambuja é um salgão para ter uma para a gente se não for para o que é um salgão o bambuja é um salgão porque nós não podemos dizer que ele não é um salgão é um salgão que não estamos falando um salgão Ele armou a igreja... No, não vai ser humilhado? Continua a igreja... Um porquê... A igreja de Deus. A igreja de Deus Cristo. A igreja de Deus... A igreja de Deus... que não todos nós temos que viver hoje em dia hoje em dia hoje em dia hoje em dia amém agora era só o povo a gente se trata a gente se trata muito grande quando a gente se trata é um homem, que somos chingueis muito grande 1. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 9. Eu não estou aqui no canal. Eu não estou aqui e deixo meu coração. Não me gjorde muito. Amém? Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui no canal. Eu estou aqui e deixo meu coração. Mas aquele homem que vou fazer. Amém. Este é o seu coração. Amém? Estão aqui? Estão aqui? Amém, não! Aleluia! Amém 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 Aleluia Amém alk Muy s半zz Amém Existe Amém 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 Y Amém Ainda não dá para onde era. Ainda não dá para onde era. Ainda não há nada. Ainda não dá para onde era! Como a gente viu a Moubaça do que é o Russo, a gente se vê no céu de fora. Ainda não sabe se não teve paz não. Ainda não há nada. Ainda não há nada... Ainda não há nada. é uma olfira e divida-se é uma olfira Se inscreva. Você sente que não é isso. Você sente que se fala, rose. Você gosta que é isso. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você ainda não faz parte de mim. Você acredita em que nos faz parte de mim... Você ainda não faz parte de mim de mim. Você já, você não faz parte de mim e você vai. Se asking, eles não esperam. Eu gostaria, então, quando o Alginhar vai me dizer que não vai me dizer... mas eu estou esperado o Alginhar do outro lado, ele fica batido em fronteiro e eles vão me dizer... Você não quer dizer, eu não posso dizer o Alginhar do que se fossem do Alginhar. Se você não можно dizer, eu falo, não posso dizer o Alginhar do que se fossem do... Eu não posso dizer o Alginhar do que fossem do Alginhar do que fossem do Se fossem do Alginhar. Como você oculta os randos? Faz como você oculta? Nessa morte Você concorda? Não sei se o que você oculta! Não sei se o que você oculta! É disse que você oculta alguém Se arrega você e ele já ouviu Leva deslândia É isso aí O nosso filho de Deus Ai, o que você tem recebido? O que você tem a recebido? a baroma da vez que cándi nemesque rgose nun a miyessu da vez que o ni paro o asumir a baroma cándi nemesque nun a miyessu yuco arindaki humania kugach kerece utekereza ko ikintu giumania niwe giumania Niva Mme Neso Etergua Aga Hinda Nibzo Urdia Niva Mme Neso Etergua Aga Hinda Nibzo Urdia Amém Amém Niva Uki Gendera Murukundo Niva Niva Amen amém Mas se gere! Abriu isso! Não quer ir no mas engenhar... o possiamo de lembrar de mudar... aí não contra quem comprou? Ahahahah! Qu sequer esse tipo que dá mais! Então eu vou falar, não é? Eu vou falar, o que é que você... Eu vou falar, meu Deus, eu vou falar isso. Eu vou falar, meu Deus. Ahá? Ahamê! É assim que eu vou falar, mas por isso, ela vai falar um pouco de nós. Eu vou falar, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Eu vou falar isso. FRESH Há retentionos em fotografia. Nossa сейчас. Hallelujah! Já está aqui porque tenho razão. Ne tho congelar todos os rные. E agora, pensando me enrique Him. amém we must protect a weak Christian it is our it is our we must protect a weak Christian news is that very quick you need to cumulato walinda we have must we must protect a weak Christian du fitte du kumo yukurinda babanya nishinkan wengi wetu wame 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 utu wamsalaba tu wa onya shanitena salaba wak utu wame wame lala wame utu wamsalaba tu wame chelitena salaba wame uchukue wang kujer wame 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 vame wame 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 de mim a gente vai pensar, você faz bairros, como vocês estão fazendo isso! onde eles dizem que vem ogre, maérique, não é isso! é isso que você diz! eu falo, eu fico com a gente, eu disse, eu falo, eu li eu, eu falo eu li, eu falo, eu li eu li eu li, eu li li, eu li eu li! eu li li, ele li! eu li li, eu li se eu, eu li li, eu li li, eu li li li. Amém. 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 porque como vão lá? oh ah carinal carina orgando carina 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 O quê? O que você quer? Você quer dizer que vocês estão alaudindo, mas deveiversar apellidos. Então nós vamos fazer breve. Quando você aham a Jesuserez que é batalhanha, a J� matching hatalha. É, isso? Quem tem que fazer quando ela bateu na sua humanidade? Quando você vê do que se torna a Váfora, a partir da Váfora. para o que eu não posso falar desse gator vamos a ver eu olharia eu quero dizer que você pediu um informado eu te convosco porque já podemos dar a palavra amén omka se fala Para você eu quero dizer que o aluquece eu quero dizer que o aluquece eu quero dizer que o aluquece é o aluquece é que o aluquece E isto é que nós estamos trabalhando, está a fazer isso. A gente está falando com você que há todos nós temos. Não, a gente está falando com isso. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá em frente a ele. Vamos lá. Vamos lá nós temos aqui nós, agora vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! amém 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 aleluia amém amém we must not judge others conscience we must not judge others conscience we must not judge others conscience tabco tu gomba tu tirabandi ma eh aleluia amém 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 Os céus estão sendo cárragar. Os céus estão se alimentando. Os céus estão se alimentando a Bandeira. Todos eles são imensamente provas. Tão Jesus estão소�ron they�. A gratista então. Os céus estão onde움. se faz? Se você quiser, ele vai decir assim, Ele vai dizer que é simplesmente esforço a hora certa. o que você quer dizer? amém se você quer dizer que você quer dizer sua irmã, da sua irmã. eu vou primeiro olhar, eu vou aqui eu vou aquirer, vamos contar ingresso e eu faço de ninguém eu vou o véu no paruSc translated conserceria, ferrhaita é destruir eu quero mais não decidir nasceAU que acontece o MBC MBC Muito obrigado